Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Max Hobby. Hoje eu vou fazer para vocês um box aqui de um fusquinha que eu peguei lá do AliExpress, tá? Desde o momento que ele foi postado ali até a data de hoje, são 5 dias, tá? Foi postado no dia 22, chegou hoje no dia 27 no Brasil, enfim, já chegou no meu endereço. E melhor de tudo, não foi taxado, graças a Deus, mais um aí que recebemos esse ano aí sem taxa alguma, tá bom? Lembrando que você que está querendo adquirir esse modelo, entre outros, tá? Tem o link aqui na descrição que eu indico para vocês comprarem. Vou pedir para você que não é inscrito no canal, para você já se inscrever e deixar aquele like, ativar o sino de notificação. Isso é bom, pessoal, que conforme eu vou postando as coisas, vocês vão sabendo de tudo, beleza? Também aqui na descrição tem o link lá do WhatsApp, onde eu divulgo os vídeos, cupons de desconto futuramente. Beleza? Vamos abrir a caixinha do bichinho e vamos ver se é legal ou não. Eu espero que seja legal, né? Porque na hora que eu resolvi comprar aqui esse brinquedinho, pessoal, eu pesquisei bastante, tá? Um fusquinha, aparentemente, muito bonito. Vamos ver se é só questão de beleza. Esse modelinho, pessoal, eu paguei R$ 526, tá? Paguei R$ 526, mas ele tem aí a versão dele mais básica, tá? Essa versão mais básica aí você vai pagar R$ 420. A diferença, tá, dessa versão, no caso, esse daqui é um UD, no caso, UD-RC, UD-RC é mais fácil, né? R$ 16.08 PRO. UD-RC, é isso aí. UD-RC R$ 16.08 PRO. Por que a versão PRO? A versão PRO, pessoal, uma versão motor brushless e a outra versão, valorzinho inferior, é a versão motor escovado, beleza? Então, vamos lá já ver o que tem dentro da caixa, vai. Primeiramente, tá bem embalado, tá? Vamos pegar primeiro o brinquedinho. Tá aqui o fusquinho, olha aí, ó, meu hair. Galera, pra quem não sabe aí, ó, dia 22 foi o dia mundial do Fusca, tá? Então, já comemorando aí, dia 22 de junho, tá? Tá aqui meu fusquinha. Ó, fusquinha bonito pra caramba, show de bola, pesadinho. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês aqui o detalhezinho dele, deixei ele aqui por enquanto. Aqui eu tenho o rádio dele, rádio bem robusto, tá? Tem bastante funções aqui, vamos testar. Legal que dá pra você colocar aqui um suportezinho, pra você colocar a correia, tá? Achei bem interessante. Essa versão que eu comprei, ela tem dois vestidos de rodinha, tá? Já vou mostrar pra vocês, peraí. Vamos tirar o que tem, vamos ver o que tem dentro da caixa aqui primeiro. Vamos lá. Então, aqui tem o manualzinho dele, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma informação. Além do normal, né? Que são a numeração das peças. Tem o estilo do motor dele, tem as rodinhas pra você trocar. Vamos lá. O motor, falando aqui do rádio, as especificações, aceleração, tudo, comandos. Vamos ver aí. Então, o manualzinho dele. Galera, esse modelinho, ele é lançamento, tá? Foi lançado aí, exatamente esse mês. Ó, umas rodinhas que eu consigo trocar. Deixo essa mesmo, eu posso trocar. Deixa eu deixá-las aqui. Parece rodinha de skate, mas que ela é feita de plástico. Vou deixar aqui no canto as quatro rodinhas. Aqui ele tem, ó, chavinha Philips, beleza? Uma chave de boca pra você fazer a manutenção aqui, tirar a rodinha, entre outros. Ó, isso aqui é legal. Ele vem com umas presilhas reserva, tá? Geralmente perde essa daqui com uma facilidade. Eu mesmo perco bastante. Então, tem as presilhas. Tem aqui uma... Eixo aqui da transmissão, tá? E uma chave ali pra você fazer a manutençãozinha dele. Também pra te ajudar. Então, esse aqui eu já achei legal. Carregador dele. Carregador simples, padrão, tá? Que vem aí nos carrinhos, nos helicópteros, nos dronezinhos, tá? Bateria dele é 2S. Já tô vendo aqui pelo carregador. Então, vamos deixar aqui por lado. Vamos pegar o rádio. Opa. Ó, o rádio dele são quatro pilhas, tá? Então, vamos colocar aqui as pilhas. Vamos ver se a gente consegue ligar ele. Porque ele tem umas ledzinhas aqui com a xixu de bota. Taquinho. Opa. Vamos ver se liga. Não ligou. Ah, tá aqui. Liga aqui em cima. Eu tô todo perdido. Aqui apertando um monte de botão. Aqui é a velocidade de 1, 2 e a 3 pra aumentar. Vamos testar. Vamos deixar aqui o rádio de lado. Ó, o rádiozinho aqui se acelera. Aqui se acelera. Desculpa. Aqui se dá ré. Acelera, aperta. Dá ré. É o contrário. Pra frente. Sentindo horário. Ele vai pra direita. Sentindo anti-horário, ele vai pra esquerda. E aqui você tem as funções, tá? Pra você aumentar a rotação dele. Questão da direção. Então, vamos testar. Então, vamos abrir aqui. Ó, pra vocês verem com o meu fosquinho. Bonito, né, pessoal? Se fosse quem aqui, ele é 1 barra 16, tá? Dá pra ver aí numa boa? Acreditei que sim, né? Então, vamos abrir aqui. Ó, pra tirar é bem simples. Prisilinha dele já vem a minha tortinha já. Exatamente pra você ter essa facilidade pra você tirar, tá? Coloquei aqui. Tirei mais uma. Vamos lá. Ó, aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele já vem com as ledzinhas. Então, ele já tá conectado aqui na bolha pra você acender a led dele. Motorzinho, conforme eu falei. Motorzinho brushless, tá? Essa é a diferença de valores na hora que você for comprar. Você tem a opção ali pra você comprar com uma, duas, três baterias. Eu só comprei com uma bateria porque eu já tenho bateria aqui dos helicópteros, que é basicamente a mesma coisa entre outros carrinhos que a gente tem. Então, eu acabei pegando só com uma bateria. Mas o ideal é que você pegue com um pouquinho mais, duas ou três baterias. O tempo aqui dessa bateria pra você brincar é em torno aí de 20 minutos, tá? Pra você carregar uma média de duas horas e meia, três horas no máximo. A distância do rádio, você vai conseguir aí brincar uma distância aí de 80, mais ou menos aí de 80 a 100 metros. E o que é interessante, esse carrinho aqui ele bate uma velocidade, uma média de 50 a 60 quilômetros. Além de ser um carrinho muito bonito do meu ponto de vista, um ótimo carrinho aí pra você presentear alguém, pra você deixar como coleção ali, deixar guardado. Também pra você brincar, né? Vai do perfil da pessoa. Mas é um carrinho aí que ele tem várias funções, vamos dizer, né? Então aqui eu tenho o receptor dele pra me ligar e desligar, tá? A bateria dele ela vem desconectada, lembrando que você não pode deixar a bateria conectada, tá? O rádio dele é 2.4, é um rádio 4 canais, um carrinho 4 canais, tá? Onde você vai ter ali as funções padrões. Acabamento do carrinho, show de bola. Um carrinho ali que você basicamente vai conseguir todas as peças de reposição. Quando você for comprar, se você precisar de uma peça de reposição, você consegue com bastante facilidade. O que eu percebi aqui nesses modelos, dessa marca, né? Da UDRC, não sei se é assim que se fala. O que eu percebi nos modelos dessa marca aqui é tudo o mesmo tamanho, tá? O mesmo padrão. E só vai mudar a bolha. Então você tem lá o... Tem uma Porsche 911, você tem um Mini Cooper, você tem carro de corrida, enfim. Tem diversos modelos. Basicamente a mesma carenagem, só vai mudar a bolha, tá? Se for um barra 16. Então eu vou deixar o link aqui onde vocês vão conseguir comprar. Se vocês quiserem comprar, adquirir, dá uma olhada, né? Que é tudo o mesmo padrão. Então você pode depois ir lá e somente comprar a bolha, tá bom? Eu particularmente quando fui comprar esse Fusca, eu fiquei na dúvida porque teve dois lançamentos do Mini Cooper, tá? E um vermelhinho e esse Fusquinha. E eu até pedi ajuda pra um amigo lá e falei, meu, e aí? Tô pensando em pegar o Fusca ou o Mini Cooper. Falei, meu, vai de Fusquinha que o Fusquinha é da hora. E é isso aí. O Fusquinha ganhou. O que eu achei legal, né? Na hora que eu fui pesquisar aqui sobre o Fusca, é que tava rolando aí vários eventos esse mês referente à questão ali do Dia Mundial do Fusca, que é o dia 22. Beleza? Mas vamos lá, vamos ligar ele e vamos ver se a gente consegue fazer alguns testes aqui com o carrinho. Então, primeiramente, né? Eu liguei o... Vamos ligar aqui o rádio? Liguei o rádio. Como que eu faço pra ligar aqui? Cadê? Embaixo? Não. Opa! Cliquei aqui, ele já ligou. Deixa eu ver aqui. Opa! Agora deu certo. Vamos colocar aqui, pessoal. Ó, na hora que vem daqui, ó. Ele fica piscando. Então, ele tem aí os farolzinhos dele, tá? Vamos atrás. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tentar ligar que eu tô apanhando aqui. Agora foi. Ele brindou. Vou colocar assim. Pronto, devolvi aqui no lugar. Ó, aqui no meio você vai... Aqui no comando do meio você vai mexer na direção, tá? Então, já mexe na direção. Deixa eu pegar ele na minha mão, que eu não vou conseguir acelerar ele aqui em cima. Então, já mexe na direção. Aqui no meio você vai abrir. Aqui no meio você vai mexer. Aqui eu aumento a velocidade dele, primeiro modo, fica bem fraquinho, se você for entregar para alguma criança, essa questão aqui é muito boa, aqui eu vou colocar no meio, aumenta um pouquinho, e agora o último modo aqui que é o de velocidade 3, então tem 3 níveis de velocidade, olha o barulhinho, show de bola né, aqui dá para você brincar com ele de drift também, ele é atração nas 4 rodas, deixa eu ver aqui, olha isso aqui legal, azul e vermelho, apaguei, olha, estou apertando aqui, só vermelho, azul, show de bola né, olha, quando eu apago aí, olha, eu apaguei aqui atrás também, na hora que eu acendi aqui, olha, você não precisa ficar fazendo gambiarra, o fusquinha é muito bonito né. Olha, você tem que controlar aqui a direção dele. Bom pessoal, eu curti para caramba o meu bitonzinho né, vou colocar ele depois para rodar lá na rua e mostrar para vocês o próximo vídeo tá bom, mas, curti para caramba ó. Esses caras são foda né meu. E aí vou colocar o brinquedinho para rodar e ver se valeu a pena aí, se valeu o investimento. só de pegar aqui ele, de ver o brinquedo eu já curti para caramba, tá bom? Uma ótima opção aí para você presentear alguém ou até mesmo brincar, tá bom? Vou ficar por aqui pessoal e até o próximo vídeo, vocês vão ver aí o brinquedinho andando na rua, beleza? Um abraço e até mais, tamo junto!